Oi gente, depois de algum tempo voltei e hoje eu vim falar sobre um filme que eu vi no final de semana que é Águas Perigosas de 1987, que tem o Kevin Bacon como ator principal, mais ou menos ator principal e a história é mais ou menos assim, o Kevin Bacon é um aventureiro que ajuda jovens a acampar e a se tornarem homens e tal, aquela coisa dos anos 80 americano e coisa e tal tem aquele ator também, eu me esqueci o nome dele agora, mas ele é o amigo do Frodo no Senhor dos Anéis esqueci o nome dele, eu gosto dele também e eles vão, o Kevin vai nas casas oferecer o seu serviço, mostra num data show, tipo isso sabe como que é e tal, o que que transforma os guris e daí esse gurizinho era bem nerd assim, bem viciadinho em videogame da época, super nerds e Atari e ele não gostava dessas coisas e os pais acharam que ele devia fazer um curso desses de sobrevivência na selva pra virar homem, então ele vai mais com 4 ou 5 meninos e tem um amigo dele, só que os outros são mais velhos e começam a fazer bullying com ele, ele sofre vários bullying e o próprio Kevin Bacon o tempo todo fica o tempo todo fazendo bullying com ele, fica hostilizando ele, fazendo ele passar perigo mas que entre aspas é um jeito dele crescer como homem, porque ele queria forçar os desafios porque o guri não queria fazer nada, ele achava que tudo ele não conseguia e essas coisas então de certa forma adiantou um pouco mas eles vão pra selva e começam a sobreviver e acontecem várias coisas e sempre o gurizinho fica pra trás mas sempre acontece alguma coisa e o guri tem que sobreviver sozinho e ele vai se tornando mais homem, mais homem, até que acontece um acidente que os meninos se revoltam contra o Vic, que é o Kevin e eles meio que se revoltam e acontece um acidente como eu não quero dar spoiler pra vocês verem o filme, eu não vou contar exatamente o que mas então esse guri, o que era o mais frágil, o menos preparado ele se torna o mais apropriado pra ajudar o Kevin, que era o que tanto hostilizava ele então é uma dica de filme maravilhosa eu achava assim, eu deixava sempre esse filme, eu baixei, deixei, deixei, deixei e pensei, ah, não deve ser um filme bom, deve ser aquele filme bobo que a pessoa se perde na água e coisa e tal mas não, não tem a ver, águas perigosas é porque tem a ver com as corredeiras que tem lá mas não é tudo isso, sabe, então eu acho assim, super legal esse filme e indico pra vocês verem, depois me deem um feedback tchau